Olhe nos meus olhos Você sente medo? Você vem a mim com espada e escudo Mas eu Vim em nome do Deus De Israel Uhul! Bem no meio dos olhos! Vocês viram essa? Ninguém Claro que não Tudo bem, então vamos mais uma vez Tali, Tali Não, agora não Eu estou tentando nos proteger dos filisteus Opa, opa Por aí não Não, não Por aí não Vamos lá De volta para sua mamãe Ok, filisteu Opa, está lá Bem no meio dos olhos Ah, claro Essa vocês viram Tali Tali Tali, não Eu estou indo, menina Estará Ei, ei, ei Calma Tira, tira Eu vou trazê-lo de volta A salvo Tali Opa Tali 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 Cala, espera, não! Aí está você Estou quase Estou quase Wow Vamos lá Uau Tali, pare Não Tali, pare Tali 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 Uh Isso não ajuda Isso não, não Para Obrigado Vem a ti, meu Senhor Preencha tudo em mim Perdido estava Mas me salvaste Venho a ti, meu Senhor Quero mais de ti Venho a ti, meu Senhor Venho a ti, meu Senhor Venho a ti, meu Senhor